Agora é o coro, hein? Tenho um coração, dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração, bem melhor que não tivera Quem dera ser um peixe Fazer borbulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti É só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver E em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo Esquecer E em outros braços tuas E em outros braços tuas